Olá, esse é o tutorial da nova rede Wi-Fi Eduroam da UFS. Nesse vídeo você vai aprender a configurar o seu dispositivo iOS. Conecte na rede sem fio Eduroam Config. Acesse o endereço cat.eduroam.org Selecione o instalador para seu dispositivo. Normalmente ele é reconhecido de maneira automática. Faça o download do instalador, clicando em Permitir. Digite sua senha e o perfil será instalado. Agora, coloque seu usuário do SIG, acrescido do sufixo arrobaufs.br e digite também sua senha, a mesma do sistema. O perfil está instalado. O perfil está instalado. Esse foi o tutorial da rede Eduroam para o iOS. Esperamos ter ajudado. O outros3 minutos. Obrigado.